Salve, salve, família! Ó, se liga só, no vídeo de hoje é o seguinte, vou estar ensinando pra vocês como pegar o melhor cavalo do Red Dead Redemption 2. É isso mesmo, Red Dead Redemption 2, como pegar o melhor cavalo do jogo. Então deixa seu like, meu mano, e se inscreve nesse canal, fi! Porque esse, mano, é o melhor canal de GTA V que você vai ver, não só de GTA V, mas de muito jogo aí, tá ligado? Mas ó, se liga só, se você quer ficar rico no GTA V modo história, se você quer ficar bilionário no GTA V modo história, ó, aqui na descrição eu vou deixar uns links de umas playlists dos vídeos que eu fiz, te ensinando, meu mano, como ficar rico no jogo de graça. Então ó, depois ó, assistir esse vídeo aqui, depois que você pegar o cavalo, que eu vou te ensinar como pegar o melhor cavalo do Red Dead Redemption 2, depois, nesse vídeo, depois você vai lá e assistir os outros vídeos, certo? Ó, então vamos continuar aqui ó, esse vídeo aqui ó, vai ser sem corte, pra uns aí não ficar falando depois que o vídeo é fake, que é mod, que não sei o que, então eu tô andando aqui pra frente, eu já tô chegando na localização que é bem aí na frente, então vai ser sem corte esse vídeo aqui, tá ligado? Ó, vamos seguir em frente aqui ó, modifiquei esse cavalo aqui ó, pode ver que tá com trança, mano, olha a água desse jogo, que foda. Ó, já estamos chegando aqui ó, se liga. Ali na frente, tá ligado família? Ó. Sabe o mais da hora que eu acho também mano, quando a gente vem pra neve, as pegadas que fica. Tá ligado os rastros de neve que fica? Ó, chegando aqui ó, eu vou mostrar a localização no mapa, certo? Então fica até o final do vídeo, não sai daí não, que tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai pegar o cavalo e ainda vai deixar seu like aqui mano. E compartilha esse vídeo mano, tá ligado? Com seus amigos aí que jogam Air Dead. E é nóis, tamo junto ó, vou subir aqui a ladeira. Subir na ladeira. E aqui mostra, aqui no mapa mostra o caminho, mas nem dá pra ver que é um caminho né, que é uma estrada. Ó, tamo chegando aqui já hein. Tamo chegando hein ó, se liga só, presta atenção ó. Vou entrar aqui no mapa. Tá vendo aqui ó. Ó, presta atenção no que eu vou explicar aqui ó. Tem esse lago. Tá vendo essa beirada aqui ó, você vai marcar aqui no mapa. Tem a casinha ali. Aí você vai, ó, pega a visão, só marcar do jeito que tá aí e já era. Mas ó, se liga só, não é só isso. Tem que ver o que tem que fazer, calma. Assiste o vídeo primeiro, depois você vai lá no seu videogame e tenta. E no final eu vou dar uma dica que vai facilitar você 10 mil vezes mais de como pegar esse cavalo mais fácil. E se não ficar aí que nem um boboca, tá ligado? Tentando achar e não conseguir. Porque tem um macete. Tem um segredo. Eu vou te falar, mano, fica até o final do vídeo que você vai ver. Ó, já tô chegando aqui, hein. Você viu, ó, mano, quando tiver vindo aqui, ó, você vem devagar. Vem andando devagar. É ali na frente, ali, ó. Ó, já até apareceu a mensagem ali, ó. Ó, já vou sacar aqui do binóculo pra ver se eu acho ele ali na... ali na frente. Será que eu acho com o binóculo assim de primeira? Calma, tem que ter calma. Vamos... Ó, já vai chegando na localização, você vai observando. Você não pode já chegar com o cavalo correndo, porque senão você assusta o outro. E como ele é branco... Vixe, mano, aí... Aí você vai se atrapalhar todo, porque o cavalo é branco. Você tá na neve, que só tem neve e o bago é branco também. Aí você vai ficar um século pra achar. Então, vem vindo devagar. Quando tiver chegando perto da localização como eu tenho você no mapa. Vem vindo devagarzinho, para o cavalo, dá uma olhadinha no cenário. Vê se você vê nada de... se movimentando diferente. Ó, o peixe ali deu um pulo no lago, mano. Ó, vai olhando o cenário, certo? Estamos chegando aqui, ó. Saca do binóculo. Dá mais uma olhadinha. Ó. Eu vi um bicho se mexendo ali. Ah, é... Não tem nada a ver. É outro bicho. Mas a gente, ó... Vai andando devagarzinho, sem correr com o cavalo. Porque ele pode estar atrás dessas árvores. Aí, se ele se espantar, mano... Aí, vai ser treta, hein, meu amigo? Mas não dá nada. A gente vem vindo na moral aqui, ó. E eu vou te mostrar que nesse vídeo aqui mesmo eu vou pegar... Eu vou conseguir pegar esse cavalo. Como conseguir... o cavalo... branco... no Red Dead Redation 2. Como pegar o cavalo branco no Red Dead Redation 2. Vou ensinar tudo pra você hoje. Como conseguir o cavalo mais rápido do jogo, né? Tem um alce ali também, ó. Que provavelmente ali é aquele... é o animal lendário, né? Que você tem que... que você tem que pegar. Mas eu tô interessado em outra coisa. Agora eu tô em dúvida. Eu não sei se o animal lendário é aquele alce. Ou é o cavalo que a gente vai pegar. Mas eu acho que é o alce. Mas não interessa. O vídeo de hoje a gente vai pegar o cavalo branco. O cavalo mais raro do jogo. Um dos cavalos, né? Um dos. Um dos. Tem vários. Mas na minha opinião, pra mim, esse aqui é um dos melhores. É o melhor, vai. O melhor cavalo do Red Dead Redation 2 é esse, pra mim. Ó. Sempre olhando o binóculo aqui, ó. Pra longe, no horizonte. Deixa eu ver se a gente acha. Vamos dar uma olhadinha. Com calma. Ó. Olha ele ali, ó. Ó o lobo correndo atrás dele lá. Espantou ele, ó. Ele tá atrás daquela colina ali, ó. Tá vendo? Pera aí, ó. Olha ele lá, ó. Ó ele vindo pra cá. Ó, ele é branco, mano. E quando tá no sol, ó. Ele foi pro sol agora. Não dá nem pra ver, ó. Ó o bichão aí, filho. Ó o bichão aí. O monstro. Eu vou te dar umas dicas. Na hora que você conseguir subir nele, o que você tem que fazer? Ó, tá vendo aqui? Eu tô aqui. Eu marquei ali no mapa pra você. E é ali que ele aparece mesmo. É que você viu que ele correu pra cá. Ó. Vou mostrar pra dar mais um zoom aqui, ó. De cima do mapa. É nesse canto de cima aqui do mapa, ó. Aí tem essa lagoa. E você marca ali na beirada, ali na ponta. Na ponta do rio, né? Cadê o bichão? Olha ele ali, ó. Atrás da árvore. Olha o monstro. Tem que tomar cuidado pra não assustar ele, hein? Já vamos pro mais difícil. Mas como eu tô te ensinando, vai ser fácil. Então, você já se inscreveu aqui? Na moral mesmo, já se inscreveu aqui? Se inscreve aí, na moral. Porque assim, quando eu postar um vídeo, você vai ser os primeiros a receber. E quando lançar o GTA 6, vocês viram aí, né? Teve uns vazamentos aí, vocês viram, né? Negócio na pré-alpha. Já tava o quê? Uma maravilha. Melhor que muito jogo lançado novo. Tá por aí no mercado. Tem em comparação. Ó o monstro. Chegando na moral aqui, ó. Já pega o laço. Bota o laço aí pra você laçar ele. E já percebeu a nossa presença. E eu fiz um vídeo aí, família. Depois vocês dão uma olhada. Eu só tô ali prestando atenção no cavalo, tá ligado? Coisas que você não sabia no Red Dead Redemption 2. Depois dá uma olhada também nesse vídeo. Vou tá deixando ele aí na descrição, no comentário fixado. Que nesse vídeo de coisas que você não sabia sobre Red Dead Redemption 2, eu mostro pra você lá, mano, sobre os... Sobre quando os bichos morrem, tá ligado? Os bichos morrem. Aí fica lá o corpo lá no chão, lá. Aí é a decomposição dos corpos, né? Vai passando os dias, tipo... Vai apodrecendo o corpo, vai ficando os... Vai com... Os bichos vão comendo a carne, os ratos vão comendo o corpo. Aí daqui a pouco tá só o osso. Aí lá eu mostro o processo. E também eu mostro lá no vídeo uma localização pra você e... Você, você mesmo que tá assistindo aí, ó. Você pode ir lá. Ó, tem uma mãe aqui, ó. Pra poder pegar o cavalo. E nesse vídeo lá, família, Eu mostro a localização de um bicho morto que tem lá. Pra você ir lá ver e você tirar a sua prova. Você vê que eu não tô mentindo. E tem realmente decomposição de cadáveres no Red Dead Edition 2. Mano, ó. Se liga só. Tem uma manha. É que aqui como tá íngreme, Tá numa subida, Fica... Fica meio difícil. Mas agora vai. Quando você subir em cima do cavalo, Mano, você fica... Você pega o analógico, direcional, E fica apertando ele pra baixo. Você... Tá ligado? Você mira pra baixo. E fica... Mantém pressionado pra baixo. Porque assim ele vai fixar no cavalo. Você vai ver. Quando eu subir aqui, eu vou te mostrar. O bichão saiu fora. E o bom que ele deixa a marca no... Na neve, né? Não dá pra perder tanto assim da visão. Mano, a corda bateu na árvore. A árvore mexeu. Física aplicada se chama, né? O bichão foi embora. Vai pegar o cavalo aqui, ó. Vamos ver se eu acho ele. Você tem as pegadas aqui, ó. Ih, já tá atravessando o rio. O bichão já vai longe. Eu vou dar a volta aqui, Porque se eu for pelo rio, eu vou demorar mais. Ixi, agora tem uns lobos ali, ó. Se moscares atrapalha. Ó, ele ia subir aqui, ó. Já foi pro outro lado. O bichão é malandro. Nem vai dar. Vou pegar o cavalo aqui, vou tentar dar a volta. Se não, por aqui mesmo. Dá pra ir. Bora, cavalinho nádia. Cadê o bichão? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como é que se faz, hein? Quando você subir em cima do cavalo, você mantém o analógico pra baixo, que você vai conseguir. É bem mais fácil assim. Já já eu vou te mostrar a segunda coisa que você tem que saber pra poder conseguir esse cavalo aqui. Se não, você não consegue não, mano. Ó, família. Você mantém o direcional pra baixo, ó. Sempre equilibrando, né? Se o cavalo vai pra um lado, você joga o corpo pro outro. Tem essa brisa também de fazer. Aí, já era. Já era, mano. Mas eu vou te mostrar o que você tem que fazer também, porque senão você não consegue pegar esse cavalo, não. É o cavalo que é resistente à neve. A frio. Ele é rápido também. Cadê o outro? Eu não sei se eu mando o outro me seguir. Já era. O bichão aqui tá na mão. Dá até pra fazer uma thumb, ó. Olha a thumb do vídeo, ó. Se liga. Como é que faz a thumb aí, ó. Pega um momento do vídeo aí e já era. Printa. Ó, o arco tá com frio, hein. Já era. Feita a thumb. O cavalo, mano. Dá pra ver a veia do cavalo, doido. Dá pra ver as veias do cavalo, mano. É o seguinte, ó. Presta atenção agora, hein. Que esse é um momento muito importante do vídeo. Por isso que eu falei pra você ficar até o final. Ó, tá vindo aqui no progresso? Tá vendo aqui a história, né? Capítulo 1, capítulo 2. Se você começou... Mano, se você começou a jogar o jogo agora. Tá ligado? Você começou a jogar o jogo ontem, no exemplo. E já quer pegar o cavalo. Primeiro, você vai ter que jogar umas missões... Nossa, quase que não sai. Você vai ter que jogar umas missõezinhas aí. Certo? Joga aí as missões. Aí, até chegar no segundo capítulo, que eu te mostrei agora ali. Lá no progresso do jogo. Chegou no segundo capítulo. Aí, você pode vir aqui nessa localização que eu te mostrei. E... Pegar o cavalo. Aí, ele vai estar disponível pra você pegar. Pra você achar. Aí, você vem aqui, ó. Quando você estiver com outro cavalo, você troca a cela. Mano, você tem que fazer isso. Trocar a cela. Você pega a cela do cavalo que você tava. Mano, você que joga o Red Dead aí. Você já tá ligado que tem que fazer isso. Eu tô falando aqui pra quem não sabe, né? Porque, às vezes, muita gente começou a jogar o jogo agora. E quer pesquisar. E vai e entra no YouTube pra pesquisar, né? Como pegar o cavalo branco. Como pegar o cavalo branco do Red Dead Redation 2. Como conseguir o cavalo branco do Red Dead Redation 2. Como pegar o cavalo mais rápido do jogo. No Red Dead Redation 2. Acho que eu vou mandar esse aqui me seguir, hein? E o bichão aqui na neve, ele estraçalha. Aqui tem uma... Nem parece que isso aqui é uma estrada, né? Vambora. Ó, o bichão corre. Cadê o outro tá seguindo? Mano, enquanto o cavalo tá seguindo você, ele buga. Ele, tipo, para de correr e fica lá. Nossa, aí, mano. Você fica como? Puto! E o bichão é bonito, hein? Mano, e esses dias que eu peguei o cavalo dourado... E sem querer eu caí do penhasco com ele, mano. Mó corre para pegar aquele cavalo dourado, mano. Nossa, até agora eu não acredito que eu perdi aquele cavalo. Aí eu peguei e vim buscar esse daí. Porque ficar com um cavalo normal é faia, né? Se espanhar aqui não corre nada. Tem que ter um cavalo bom no jogo. Porque o mapa é grande, então você precisa de um cavalo bom, tá ligado? E no vídeo de hoje eu te dei esse cavalo bom. Então deixa seu like aqui. Na moral, só te peço isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante, mano. E tamo junto, família! Fui! E se liga só, família. Agora o meu canal, Eu Jogando, tá com site oficial, certo? Se você tiver precisando de algum GTA V original, que seja em mídia física. Seja para o Play 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One. Lá tem também. Se você quer, sei lá, fita de LED. Kit para carregador de controle de Xbox, que seja bateria. É, videogame portátil. Mano, e lá tem também controle de videogame para Play 4. Original, certo, mano? Headset, relógio, chaveiro do GTA. Luminária do Playstation, do Xbox. E tudo isso baratinho, mano. E com frete grátis, tá ligado? Ó, vai no primeiro link da descrição e é nóis, tamo junto.